Você pode estar passando por uma prova, o ano está começando difícil para alguns, e você pode não estar vendo o Senhor. Mas olha, creia nessa palavra, você pode chorar, sabe por quê? Ele está do seu lado aqui hoje, não é amanhã não, é aqui agora. Você pode clamar, você pode chorar, eu não estou sentindo, não é uma emoção. A presença do Senhor não é uma emoção, nós cremos pela fé, bem-aventurados que não viram, mas creram, a igreja é crer. E quando você sai do culto hoje com essa certeza, Ele sempre esteja do seu lado. Eu estarei sempre aqui, ao teu lado, oh meu filho. Quando chorares sem solução, as tuas lágrimas colho pra mim. Lembras de quando eu te falei, meu filho, tu és meu. Mas será que esquecestes das promessas do teu Deus? Podes clamar, podes chorar, eu estarei pronto pra te ajudar. Glória a Jesus, graças a Deus. Quando sofrestes pensando em estar só, eu fui a tua companhia. E quando choraste, levantando do pôr, eu te abracei, te dei alegria. Olha meu filho, eu não te esqueci, e nunca me esquecerei. Lá no Calvário, eu muito sofri, mas por te amar, tudo suportei. Lembras de quando eu te falei, meu filho, tu és meu. Mas será que esqueceste as promessas do teu Deus? Podes clamar, podes chorar, eu estarei pronto pra te ajudar. E se o coração desfalecer, confia em mim, sou Jesus, e te faço vencer. Glória a Jesus! Podes clamar, podes chorar, eu estarei pronto pra te ajudar. E se o coração desfalecer, confia em mim, sou Jesus, e te faço vencer. E se o coração desfalecer, confia em mim, sou Jesus, e te faço vencer. Graças a Deus! Glória a Jesus! Aleluia, Senhor!